Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio Alguém já teria falado. Este é o argumento que a maioria das pessoas que acredita na teoria do atirador solitário usa quando é confrontada com as evidências de uma conspiração no assassinato do presidente John F. Kennedy. A verdade é que muita gente, com conhecimento sobre a obscura operação transcorrida em Dallas há mais de meio século, falou. Porém, poucos em Washington ou na mídia convencional deram-lhes ouvidos. A lista dos que falaram e foram ignorados, ou silenciados, é iniciada com os nomes das pessoas mais próximas de JFK, que rodaram em sua companhia na fatídica carreata em Dallas, incluindo a primeira-dama Jacqueline Kennedy e os ajudantes de ordens do presidente na Casa Branca, Kenneth O'Donnell e Dave Powers. Todos eles imediatamente relataram que a limusine presidencial havia sido apanhado em meio a um fogo cruzado, letal naquele dia, no Dilley Plaza. Jack Ruby, o matador de aluguel da máfia que, convenientemente, atirou a queima-roupa no alto proclamado pato Lee Harvey Oswald, também começou a falar aos investigadores do governo, até ser ele mesmo silenciado. A fila de testemunhas oculares e co-conspiradores que tinham muito a dizer sobre o assassinato de Kennedy se estendeu até o século atual, incluindo o agente da CIA e Howard Hunt, líder da equipe responsável pela invasão do edifício Watergate, que, no final de sua vida, confessou haver desempenhado ao menos um papel coadjuvante na conspiração para o assassinato de Kennedy, juntamente com outros notórios operadores da agência, tais como William Harvey e David Morales. Agora contamos com as notáveis e reveladoras memórias de Antônio Vessiana, o legendário líder da clandestinidade anticastrista, cujas ações obscuras foram patrocinadas pela CIA. Robert F. Kennedy, que servia como procurador-geral para o governo de seu irmão, tornou-se imediatamente convencido, após o tiroteio em Dallas, que o complô contra a JFK brotara das operações secretas da CIA em Cuba. Entreinado para matar, Vessiana, enfim e definitivamente, confirma que a suspeita de RFK era bem fundamentada. Vessiana reconta que, pouco antes do assassinato do presidente Kennedy, testemunhou um encontro do seu coordenador da CIA, David Atlee Phillips, um astro em ascensão, na divisão da Agência para a América Latina, com Lee Harvey Oswald, em Dallas. Esta é uma revelação devastadora, por tratar-se do único relato crível de uma testemunha ocular a conectar Oswald, o acusado pelo assassinato e provável bode expiatório, diretamente a um importante agente oficial da CIA. O nome de Phillips emergiu como o de um suspeito-chave no assassinato de Kennedy, durante as audiências da Comissão Doméstica Seletiva sobre assassinatos, na década de 1970. Fumando compulsivamente, ele se contorceu, recusou-se a responder ou deu respostas evasivas quando foi interrogado pelos membros da comissão e das equipes destes. Phillips não era um agente qualquer, destituído de maior importância. Ele era um membro muito respeitado, integrante do núcleo da equipe formada pessoalmente por Alan Dules, o mestre dos espiões da CIA, para combater a disseminação do comunismo e outros movimentos esquerdistas na América do Sul e no Caribe. De maneira consistente, ele recebeu promoções e recomendações ao longo de toda a sua carreira de 25 anos na CIA, que, além de seu envolvimento nos complôs da agência para assassinar Castro, também abrangeu sua liderança na operação secreta lançada contra o presidente chileno Salvador Allende, morto durante um golpe de Estado instigado pela CIA em 1973. Depois de aposentar-se em 1975, quando a agência se encontrava sob ataques obstinados do Congresso e da imprensa por seus excessos subversivos, Phillips fundou o primeiro lobby cuja intenção deliberada era a de defender a CIA abertamente, a Associação dos Ex-Oficiais de Serviços de Inteligência. Vessiana também viveu uma vida pitoresca e violenta, e suas memórias são repletas não somente de fascinantes pontos de vista sobre o assassinato de Kennedy, mas também de histórias de bastidores sobre a implacável cruzada para matar Fidel Castro e para rastrear o outro grande herói da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. A intimidade com que Vessiana traça os retratos desses homens carismáticos e seus mortíferos antagonistas na CIA e no submundo cubano transporta o leitor diretamente para o cerne de alguns dos mais dramáticos episódios da história do século XX. Tendo iniciado sua carreira profissional em Havana como um bancário de modos suaves e um dedicado homem de família, Vessiana viu-se tragado pelo redemoinho de eventos que viriam a colocar a Cuba de Castro na mira do imperialismo norte-americano. Embora tenha permanecido um convicto partidário anticomunista pela maior parte de sua vida, Vessiana reuniu a integridade e a coragem necessárias para, afinal, questionar a rudeza dos métodos e da mentalidade de seus patrocinadores da CIA. Seu crescente desapontamento com a agência pôs não apenas a sua própria como a vida de sua família em risco. E por anos, ele relutou com a decisão de tornar pública a conexão existente entre Lee Harvey Oswald e Dave Atlee Phillips. Agora, com idade avançada, Antônio Vessiana, enfim, livra-se do fardo de segredos que carregou por toda a vida. Sua história projeta uma luz fria sobre alguns dos recônditos mais obscuros da história norte-americana. Treinado para matar, deve ser lido por todos os que cogitam ou se preocupam quanto às incessantes aventuras imperialistas em que os Estados Unidos se envolvem e como estas têm minado tragicamente a nossa democracia. David Talbot Fevereiro de 2017 David Atlee Phillips ascendeu na hierarquia da CIA até ocupar a posição de chefe de operações para todo o hemisfério ocidental. Ele ainda não havia chegado a esse nível quando eu o conheci, mas já era evidentemente poderoso. Ele podia ordenar a morte de Castro e promover os meios para efetivá-la. Quando chegou o momento de fazer com que eu desaparecesse de Cuba, ele me arranjou um emprego na Bolívia para trabalhar para o governo dos Estados Unidos. Contudo, mesmo estando lá, meu alvo ainda era Castro. Mais uma vez, o homem que eu conheci como Bishop e anos depois, por seu verdadeiro nome, propor seu nome e o dinheiro. Mas não tenho ideia de como ele teria reagido caso eu fosse apanhado ao contrabandear para o Chile as armas que ele conseguira. Eu não contei a ele que havia colocado meus três filhos e minha esposa no mesmo carro em que fiz a viagem. Para eles, aquela era uma viagem de férias. Para mim, aquilo era um disfarce. Que guarda de fronteira suspeitaria de uma família viajando pela estrada, com três crianças pequenas tagarelando animadamente e uma jovem esposa no banco de passageiro? Aquela foi a primeira vez que eu, irrefletidamente, talvez egoisticamente ou cegamente, pus as vidas dos meus familiares em risco em meu empenho para matar Castro. Não foi a última. Bishop sabia que eu fora o responsável pelos incêndios criminosos que destruíram algumas das mais conhecidas lojas de departamentos de Havana, o que resultou em um incidente pelo qual jamais pude me perdoar, a morte de uma mãe de dois filhos. Bishop sabia que eu fora o responsável pelo êxodo em massa de milhares de crianças cubanas, na que era conhecida como Operación Pedro Pan, disfarçadas como órfãs com a colaboração da Igreja Católica. Bishop sabia que eu cheguei muito perto de fazer colapsar a economia cubana com uma campanha de boatos destinada a semear o pânico. E ainda que eu soubesse que havia quem suspeitasse que fora Bishop e não Castro, quem contratar o matador que tentou botar uma bala na minha cabeça, e ainda que eu soubesse que deveria ter sido Bishop e não Castro quem armara para mim e me mandara para a cadeia, eu o defendi. Quando fui convocado a comparecer diante da comissão doméstica que reabriram a investigação sobre o assassinato de Kennedy, eu não disse nada. Quando o encontrei cara a cara em um corredor de acesso a um almoço formal da CIA, eu não disse nada. agora vou dizer. Já escreveram ao meu respeito e eu já fui interrogado. Mas esta é a primeira vez que contarei a história por mim mesmo. Toda a história. Por que agora? No passado, eu sabia que Castro e muitos outros não hesitariam em se livrar de seus inimigos plantando uma bomba sob os chassis de seus carros. Eu era bem consciente do que poderia acontecer enquanto viajava com a minha esposa e meus filhos. Agora eu estou velho. Minha esposa se foi. Meus filhos são adultos. Eu sobrevivi ao câncer e a um ataque cardíaco. Agora eu posso revelar a verdade sobre a minha vida dupla. Meu nome é Antônio Vessiana. Sou um contabilista por formação e um bancário e homem de negócios por profissão. Alguns dizem que sou patriota. Alguns me chamam de terrorista. Somente uma pessoa sabia que eu era um espião com uma única missão, aniquilar Castro. Meu coordenador na CIA era o homem que eu conheci como Morris Bishop. O homem a quem os investigadores do Congresso mais tarde identificariam como o mestre dos espiões David Atlee Phillips. O homem que eu vi se encontrar pessoalmente com Lee Harvey Oswald em Dallas. Capítulo 1 Uma bazuca na noite O homem com a bazuca observou e esperou. O apartamento em que ele se encontrava dava vista para a plaza onde a multidão se reunira. Em meio às pessoas ele sabia. Estavam alguns de seus associados, cerca de vinte, com pistolas e granadas na mão. Ele não conhecia nenhum deles pelos nomes. Eles jamais haviam se encontrado pessoalmente. Se ele mesmo estivesse na multidão sob as estrelas cintilantes do céu de Havana poderia acontecer de postar-se bem ao lado de um dos pistoleiros sem que soubesse disso. As coisas haviam sido arranjadas assim propositalmente. Por segurança. Não se pode revelar o que não se conhece. Eles se encontravam ali para matar Fidel Castro. Eles estavam ali por minha causa. Era 5 de outubro de 1961. Presidente cubano Oswaldo Dorticoz acabara de retornar de uma turnê pelos países da Cortina de Ferro. Seu périplo era um testemunho da recém-adquirida proeminência de Cuba no Panteão dos Atores Globais. Ele estivera em Belgrado para participar da reunião inaugural da Cúpula das Nações Não Alinhadas, um grupo formado de modo geral, seguindo a orientação dos pontos de vista de líderes que se destacavam entre alguns gigantes da história. O primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, o primeiro-presidente da Indonésia, Sukarno, Gamal Abdel Nasser, do Egito, e Josip Tito, da Iogoslávia, consistindo-se de países que supostamente mantinham-se à parte de ambas as superpotências. De maneira evidente, Dorticoz quase imediatamente demonstrou quão ridícula era aquela presunção de Cuba ser um país independente, ao voar dali para Moscou para uma visita de dez dias e um encontro com Nikita Khrushchev. Depois disso, ele voou diretamente para se encontrar com Mao, na China Vermelha. Retornando à Havana depois de sua jornada pelo mundo, Dorticoz foi saudado por Castro no aeroporto internacional José Martí. Naquela noite, eles deveriam comparecer a um comício de boas-vindas, dirigindo-se à multidão no terraço norte do Palácio Presidencial. Aquilo era tal como a celebração de uma volta olímpica. E era uma oportunidade. O apartamento 8A, no oitavo andar do edifício localizado no número 29 da Avenida de Las Misiones, distava exatamente cento e dez metros do palácio, proporcionando uma visão clara e desobstruída do terraço norte. Eu sabia disso. E esta era a razão pela qual havia alugado o apartamento antes, por um ano inteiro. O prédio era uma joia modernista, um retângulo ao estilo de Mondrian com uma fachada de cores brilhantes, dispostas em padrões de quadrados e retângulos que se repetiam. Mas tal como invariavelmente dizem no ramo imobiliário, o que o tornava mais valioso era a sua localização. O apartamento de três dormitórios havia ficado vago porque o cidadão norte-americano que era seu proprietário estaria voltando aos Estados Unidos. Bishop me disse quanta sorte eu tivera por havê-lo encontrado e eu concordei. O que ele não me disse foi que o tal homem era um espião e que o apartamento servira como ponto de reunião para agentes operacionais da CIA. Eu não sabia se ele sabia que os cubanos sabiam disso. Eu não sabia se ele sabia que estes últimos estavam mantendo o local sob vigilância. Eles até mesmo tinham visto Davis Athlete Phillips o homem a quem eu conhecia como Bishop por ali. Eu desconhecia todas essas coisas quando levei minha sogra para assinar o contrato de locação e a levei para que fosse morar ali em outubro de 1960. Eu não sabia que os agentes de Castro ainda estavam vigiando o apartamento naquela ocasião um ano depois e que haviam me visto ir até lá 20 dias antes em 15 de setembro para acertar os detalhes finais do plano com o núcleo do grupo de assassinos. Não havia qualquer sinal de vigilância na noite anterior. Também quando cheguei ao apartamento às 11 horas da noite carregando um longo pacote embrulhado com papel de presente com a cúpula de uma luminária projetando-se para fora em uma das extremidades. Eu vi homens uniformizados na rua cuja presença tornava-se cada vez mais comum em Havana naqueles dias. Mas nenhum deles pareceu prestar qualquer atenção especial em mim e nenhum deles me deteve para inspecionar o conteúdo do pacote. Se tivessem feito isso eles descobririam que o pacote continha uma peça de armamento padronizado das Forças Armadas dos Estados Unidos um lançador de foguetes anti-tanque M20 popularmente conhecido pelo mundo inteiro como uma bazuca. O equipamento dispara projéteis de 3,5 polegadas que supostamente podem perfurar uma blindagem de 3 polegadas de espessura capaz de deter um tanque em movimento a cerca de 400 metros de distância. Aquilo era muito mais do que precisávamos. se tudo corresse de acordo com o plano Fidel e Dorchikos estariam plenamente visíveis para nós sobre aquele terraço à distância de um campo de futebol imóveis e desprotegidos cercados pelos membros mais importantes de seus gabinetes e outros oficiais do governo. Com pouco de sorte nosso ataque não eliminaria apenas Fidel mas também uma parcela significativa da hierarquia revolucionária de Cuba. e conhecendo a predileção de Fidel por proferir longos discursos em público nosso atirador poderia dispor de horas para ajustar sua mira e escolher o momento certo para atirar se assim desejasse. O aparato de segurança crescentemente repressivo do regime não me detivera enquanto eu transportava o que parecia ser uma luminária embrulhada para presente e nenhum de seus integrantes tampouco parecera dedicar qualquer atenção especial à mulher de meia-idade que me acompanhava. Eles não estavam nos seguindo quando adentramos o edifício retangular cuja frente abria-se para El Prado a larga alameda ladeada por árvores que seguia do palácio presidencial até a estátua de Máximo Gomes. Gomes foi um herói nacional o brilhante comandante militar que inventaram o ataque a machete incutindo o terror nos corações dos soldados espanhóis durante as lutas pela independência de Cuba. Do alto de um pedestal sua estátua aguardava a entrada da Baía de Havana. Nada disso passava pelas cabeças dos jovens enamorados que mutuamente trocavam beijos e algumas carícias furtivas sob as longas sombras projetadas pelos carvalhos que margeavam a Alameda. Eles tampouco tinham qualquer conhecimento acerca da outra sombria intriga que se desenrolava nas proximidades. talvez a polícia e os vigilantes do regime estivessem mais interessados em lançar olhares furtivos à movimentação dos enamorados na Alameda ou ocupados demais em extorquir cigarros dos transeúndes que conseguissem intimidar. Qualquer que fosse o motivo eles não se juntaram a nós quando subimos os oito andares pelo elevador ou enquanto caminhávamos pelo corredor até o apartamento que a mulher que me acompanhava chamava de lar. Lá dentro a equipe de assassino já estava à espera. Eles haviam estado ali desde o dia 25 de setembro aguardando silenciosamente pelo retorno de Dorticoz. Quando eu cheguei nove dias depois com a bazuca eles estavam loucamente agitados e ansiosos. Mas eu trazia a arma pela qual eles estiveram esperando além de novidades. Dorticoz havia finalmente chegado à Havana e ele e Fidel discursariam para a multidão reunida na plaza na noite seguinte ao final do expediente de trabalho. O plano levara meses para ser concebido. Bishop sabia. Na verdade ele havia me convencido a fazer uma tentativa antes em pleno verão quando o primeiro homem a viajar pelo espaço o cosmonauta russo Yuri Gagarin desfilara triunfalmente por Havana depois de haver voltado a pisar sobre a terra. Na época a ideia geral era muito semelhante. Nós sabíamos que Gagarin chegaria desde semanas antes. Depois que a União Soviética aturdia o mundo com seu lançamento inesperado e pôs o primeiro ser humano no espaço exterior os comunistas certamente haveriam de querer dar uma banana aos Estados Unidos. E que melhor lugar para fazer isso do que Cuba? Ter perdido a ilha tropical que era minha terra natal para um regime revolucionário tão abertamente desdenhoso já equivalia para os ianx a levar um belo morro no estômago se não mais abaixo. O fracasso embaraçosamente desastroso da invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961 apenas alguns dias depois de Gagarin a bordo de sua nave espacial Vostok 1 haver circulado ao redor da terra só serviu para botar sal na ferida. Trazer o bem-sucedido e fotogênico jovem transformado em uma celebridade internacional para aparecer como de fato ele faria mais tarde abraçando Fidel Castro bem a tempo para a celebração do oitavo aniversário da sublevação que deu nome à revolução seria uma oportunidade demasiadamente apetitosa para que tanto Castro quanto Khrushchev a deixassem passar. E eu sabia disso por isso me preparei. Foi então que eu comecei a coletar armamento levando tudo para o apartamento em que minha querida sogra vivia. Encontrar armas em Havana no despertar do episódio da Baía dos Porcos não era difícil. Apesar de seu desejo de eliminar quaisquer ameaças internas o regime de Castro ainda estava em sua primeira infância. Ele ainda não contava com uma KGB nem possuía a capacidade e dificilmente o conhecimento para montar tal maquinário repressivo. Mas estava aprendendo rápido e o nascente aparato do G2 que viria a erradicar quase todos os inimigos detectados ou potenciais já começava a projetar seus tentáculos sobre cada recôndito da vida cubana. Contudo, ainda era cedo. O poder de Castro ainda adivinha mais do apoio popular do que de uma forma de controle autoritário. Ele precisava ser muito cuidadoso para não despertar as suspeitas do povo ou provocar sua ira. Politicamente e logisticamente uma coisa era movimentar-se contra uma ameaça evidente. Outra coisa inteiramente diferente era tomar de assalto os lares de toda a população. Com a ajuda de Bishop e usando os contatos que fizera por intermédio dele ou por mim mesmo consegui reunir algumas carabinas M1 calibre .30. Um par de pistolas automáticas de 9 milímetros de fabricação tcheca. Algumas submetralhadoras Thompson do modelo conhecido como Tommy Gun calibre .45. Granadas de mão e o que eu acreditava ser perfeito para a ação que eu tinha em mente. Um lançador de morteiros de 60 milímetros. Não possuindo qualquer experiência militar eu esperava que uma arma tão poderosa capaz de lançar projéteis e atingir um alvo a centenas de metros de distância com grande raio de ação letal em meio a uma multidão seria ideal. O alvo o terraço norte parecia-me uma perfeita bandeja sobre a qual estariam servidas as cabeças da mais alta hierarquia do regime. O palácio presidencial era por si mesmo um magnífico espetáculo de excessiva imponência. Parte fortaleza parte catedral construído em 1920 ele permanecia como um monumento barroco revivalista aos dias de luxuriante afluência de Cuba quando o país se banhava sob cascatas de dinheiro proveniente dos Estados Unidos e algum tempo depois da máfia. Nas fachadas a construção ostentava falsas colunatas de pilares coríntios encimadas por arcos que se repetiam como em corredores espelhados em torno de suas quatro laterais. Torretas ornamentadas postavam-se sobre os cantos da cobertura que era encimada por um gigantesco domo. Todo o conjunto era exemplar em termos de pompa sombria a autoimportância supérflua e pretenciosa grandiosidade. Porém, o mais importante para mim era aquele amplo terraço plano que se estendia sobre a ala norte acima da porta coxé a entrada coberta para veículos que levava ao pátio interno. O terraço se abria sob um relevo do brasão de armas de Cuba cercado apenas por uma balaústra altura da cintura e era o local de onde Fidel e seu presidente Fantoche regularmente se deixavam embevecer pela adulação da multidão não raro por horas a fio. Era perfeito o imaginava. Só que não era. Não para um ataque com morteiro. O impacto e a explosão seriam perfeitos mas a trajetória do projétil seria problemática. Nós teríamos na melhor das hipóteses chance para darmos um único tiro. Uma boa equipe de lançadores de morteiros pode atirar muito mais do que isso podendo fazer até 30 lançamentos por minuto. Mas nós não teríamos tempo para ajustar a mira. Se errássemos o primeiro tiro Castro poderia escafeder-se para a segurança do interior do palácio e a nossa oportunidade estaria irremediavelmente perdida. Além disso havia o problema do ângulo de tiro. Um lançador de morteiros atira um projétil em um arco muito alto. É perfeito para atingir alvos postados atrás de muralhas ou ocultos em trincheiras mas acertar sua mira é terrível quando se tenta fazer isso da janela de um apartamento visando um alvo sete andares abaixo. Embora estivéssemos a pouco mais de 100 metros de distância o que em termos de alcance seria uma vantagem para a maioria das armas teríamos uma chance de acerto mínima se usássemos um morteiro de 60 milímetros. Acertarmos o projétil em um ponto muito além do alvo era uma possibilidade muito real e perturbadora. Eu viria a aprender tudo isso somente depois de ter reunido a equipe para levar a cabo a operação. Naquele momento porém tudo em que eu podia pensar era em ter uma oportunidade muito boa de eliminar Castro de uma vez por todas e dar ao povo cubano uma chance de escolher seu futuro livremente. Todavia Bishop e os membros do meu próprio grupo viam as coisas de maneira diferente. Matar Castro era uma coisa matar Yuri Gagarin o primeiro ser humano a ir ao espaço era completamente outra. Gagarin não fizera nada de errado e ele era tal como os astronautas norte-americanos que integraram a tripulação da Mercury 7 logo seriam vistos um herói. Ele fora onde nenhum ser humano havia ido. Ele flutuara sobre o planeta acima de todos os outros seres humanos e voltara para contar a história. Não importava que o astronauta norte-americano Alan Shepard viesse a igualar seu feito em questão de poucos dias mais. Gagarin era, aos olhos do mundo, um astro. Nosso primeiro homem das estrelas. Matá-lo era errado e como Bishop argumentaria seria desastroso para o grupo responsável por isso. Tal coisa teria o potencial muito real de ofender gravemente não apenas aos soviéticos mas o mundo inteiro também. Ele jamais disse isso mas deve ter imaginado as consequências caso emergisse algum envolvimento da CIA com o assassinato de Gagarin. Isso com toda certeza seria um incidente internacional de enormes proporções e na realidade já muito delicada das relações durante a Guerra Fria levaria as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética a um nível perigosamente precário. Então não. Gagarin não morreria nem Castro tampouco não naquela ocasião de todo modo. Gagarin fez sua visita a Cuba eu dei tempo ao tempo. Gagarin desembarcou de um avião Iliushin IL-18 no dia 24 de julho de 1961 açoitado por uma chuva torrencial segundo a descrição da imprensa ou sob uma chuva de verão tal como dizemos em Havana. Ele foi recebido nas palavras da Associated Press com as boas-vindas a um herói. Claro que uma multidão foi convocada e um feriado nacional foi declarado. Em vez de irem para o trabalho as pessoas foram instruídas a se reunirem na plaza e demonstrarem sua admiração por Gagarin por Castro. O que não precisava ser dito embora fosse amplamente sabido era que ali estariam presentes aqueles líderes sindicais membros dos comitês de vizinhanças partidários leais ao regime que notariam a ausência de alguma pessoa e não de maneira favorável. Minha Cuba estava mudando e depressa. Agora as pessoas dividiam-se em campos opostos os que viviam cheios de paixão e os cheios de medo. Assim eles se reuniram na plaza naquele dia. Uma banda militar tocou os hinos nacionais cubano e soviético enquanto o sorridente jovem de 27 anos de idade trocou cumprimentos com Castro com o presidente Oswaldo Dorticoz e com centenas de diplomatas e oficiais de alto escalão ali presentes. Ao menos assim as agências noticiosas internacionais descreveram o evento. Eu sabia como sempre soubera que Gagarin em seguida visitaria o palácio presidencial e conhecendo Castro seria praticamente inevitável que o regime levaria uma multidão para ovacioná-lo entusiasticamente da plaza e que Fidel traria o primeiro espaçonauta do mundo para fora e o obrigaria a ouvir um de seus agonizantes louquazes discursos feitos de improviso. Felizmente eu estava errado. Castro levou Gagarin ao palácio presidencial e ambos apareceram no terraço juntamente com Dorticoz e uma claque de outros dignatários. E o populacho reunido lá embaixo os aclamou com apreço. Mas Castro não falou. Não naquele dia. Dois dias depois em 26 de julho no oitavo aniversário do ataque ao quartel de la Moncada que deu a revolução de Fidel seu nome centenas de milhares de cubanos em festa se reuniram na praça José Martí. Gagarin envergando um uniforme militar de mangas curtas branco como leite e um cap de oficial também imaculadamente branco rugiu contra os Estados Unidos empregando termos que devem ter soado como música aos ouvidos de Fidel. Tal como relatou a Associated Press quanto ao transcurso daquele dia Gagarin referiu-se à Revolução Cubana como uma das maiores páginas da história da libertação do continente latino-americano. Ele disse que a União Soviética ouviu com indignação as notícias sobre o ataque criminoso perpetrado por mercenários a serviço das corporações norte-americanas à Bahia dos Porcos e segundo anunciou a AP ele rogou pela ajuda armada do povo soviético para o que chamou de luta de Cuba por sua independência. A multidão rugiu. Ela rugiu novamente quando Fidel usando seu habitual uniforme militar e sua então famosa barba desgrenhada abraçou o cosmonauta. O presidente Dorticos condecorou Gagarin com a Ordem de La Plague a Riron uma medalha que como explicou a AP fora criada apenas dez dias antes para ser a mais alta condecoração cubana. Nessa época o regime já havia transformado a calamitosa invasão à Bahia dos Porcos ou a Plague a Riron para os cubanos em uma distinção honrosa para si mesmo e uma arma de relações públicas a ser usada contra os Estados Unidos. Eu assisti a tudo e cerrei meus dentes. O mesmo fez Bishop. A recusa de Kennedy em enviar apoio para os exilados treinados pela CIA e apanhados na praia durante a invasão o deixara furioso. Ele remoeu e resmungou sobre isso repetidamente, desde quando a primavera deu lugar ao verão enquanto este deu passagem ao outono. Em meados de outubro a vida mudara dramaticamente. Enviei minha esposa Cira e nossos três filhos para um exílio na Espanha para a segurança deles. Eu fiquei para trás mais determinado do que nunca. Aquele estava sendo um ano muito movimentado em Cuba e no resto do mundo. Depois da fracassada invasão à Bahia dos Porcos houve uma escalada nas tensões entre os Estados Unidos e o regime comunista de Castro. O Muro de Berlim foi construído em agosto. Confrontos entre participantes de marchas pela liberdade e a polícia estouraram por todo o sul dos Estados Unidos. Eu me importava somente com Cuba e como faria para livrar meu país de Castro e sua mácula comunista. A repressão e represálias estavam em alta e eu estava apenas pelo pior. Dorticoz promulgou a lei que autorizava a morte por um pelotão de fuzilamento aos inimigos do Estado. E o regime não hesitava ao aplicá-la. Então, quando o Bishop disse que era claro que a única maneira de eliminar o comunismo em Cuba seria eliminando Castro, eu compreendi suas palavras literalmente. E agora, Dorticoz estava a ponto de me dar outra chance. A história pode ver Dorticoz como um fantoche de Fidel e eu mesmo às vezes me refiro a ele dessa maneira. mas, mais do que isso, Dorticoz era um peão de Fidel. Dorticoz era um crente assim como tenho certeza disso Che Guevara. Essa era a força deles e essa era sua fraqueza também. Por meios que, estou certo, somente Fidel conhecia totalmente, eles foram usados. Dorticoz pode ter parecido um presidente improvável quando Fidel o nomeou para o cargo em julho de 1959. Tal como afirmou um escritor, a única coisa que ele havia presidido antes de se tornar chefe do poder executivo de Cuba fora o Cienfuegos Yacht Club. Em seu livro Cuba, o primeiro satélite soviético nas Américas, Daniel James referia-se a Dorticoz como uma curiosa espécie de comunista burguês que Cuba parece ter produzido em quantidade considerável. Dorticoz nascer uma família rica de Cienfuegos na costa sul da ilha. Fundada por colonos franceses de Bordeaux, a cidade é conhecida como a Pérola do Sul. Ela ostenta uma coleção única de tesouros arquitetônicos do século XIX em sua zona central, contando mais de 300 edificações em estilo neoclássico, erigidas entre 1819 e 1900. Por esse motivo, hoje em dia ela é reconhecida como patrimônio da humanidade. A cidade é a terra natal do legendário cantor cubano Beni Moret e também do homem que mais tarde viria a se alinhar comigo na luta contra Castro, Luiz Possada Carilis. Tendo ele mesmo atuado por algum tempo como agente da CIA, eu e muitos outros estamos convencidos de que tenha sido responsável pelo atentado à bomba contra o voo 455 da cubana de aviación e pelas mortes das 75 pessoas que se encontravam a bordo da aeronave. Em resumo, aqui ele é um lugar de cultura e de contradições. E talvez, à época, uma terra natal tão improvável quanto altamente apropriada para um advogado socialista, descendente de alguém que em seu tempo foi um dos homens mais ricos do hemisfério. Dorticoz trabalhou por um breve período como professor e depois estudou Direito e Filosofia na Universidade de Havana. Ele obteve sua graduação em Direito em 1941, quatro anos antes que Fidel iniciasse seus estudos ali. Foi ali que ele se filiou ao Partido Socialista Popular, tal como era chamado originalmente o Partido Comunista Cubano, onde atuou como secretário de seu fundador. Durante a década de 1950, Dorticoz construiu uma próspera carreira como advogado em sua terra natal, e tal como Daniel James mais tarde nos lembraria, serviu no posto de Comodoro do Simfuegos Yacht Club. Ele também foi reconhecido como um proeminente esgrimista e remador. Não obstante, ele se opôs ao governo de Fulgêncio Batista e contribuiu para proporcionar armas e suprimentos para as forças rebeldes que o combatiam. Isso levou a sua prisão em 1958 e a ser exilado no México. Quando Batista fugiu e Fidel tomou o poder no dia de Ano Novo seguinte, Dorticoz regressou a Cuba e foi nomeado ministro da Justiça Revolucionária. Foi uma boa escolha, já que ele foi fundamental na reescritura da Constituição Cubana e contribuiu para o esboço da Lei da Reforma Agrária, que nacionalizou as fazendas de criação de gado e expropriou e redistribuiu os vastos latifúndios agrícolas. Aquela era a aplicação da forma mais básica de marxismo, uma parte revolucionária agindo de acordo com os desígnios do regime, enquanto outra parte era beneficiada de acordo com suas necessidades. Quando o primeiro presidente fantoche de Fidel, Manuel Urrutia, teve a audácia de contrariá-lo, Dorticoz foi a escolha natural para substituí-lo. Ao se tornar presidente em 17 de julho de 1959, Dorticoz, mais uma vez, mostrou ser um verdadeiro crente nos ideais da Revolução, ao menos nos ideais professados. Ele se recusou a morar no Palácio Presidencial e continuou a viver com sua esposa no apartamento que possuía em Havana. Porém, o Palácio continuou a ser usado para eventos de Estado e Dorticoz cumpriu admiravelmente seus deveres de chefe do Poder Executivo. Além disso, seu desprezo pelos Estados Unidos equiparava-se ao de Fidel. Não há como dizer que este tenha sido o caso, mas ele deve ter chegado a suspeitar que o sentimento fosse mútuo quando a invasão da Baía dos Porcos ocorreu exatamente no dia de seu aniversário. Dessa forma, a chance de provar a recém-conquistada posição de importância de Cuba, bem como seus novos aliados, certamente deve ter sido muito bem-vinda. Isso deu a Dorticoz e a Cuba e a Castro, claro, uma oportunidade para brilhar no palco mundial. Mais importante e mais problemático para os Estados Unidos, isso deu à Revolução a chance de se tornar um farol para outros países da América Latina, para que, de maneira similar, se levantassem contra seus opressores, ou seja, os gringos. Dorticoz sabia disso. Os soviéticos também. E ambos conheciam um poder da imprensa. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. e deixar sua avaliação.